Você conhece Ney Lopes? Ele é autor de mais de 40 livros e compositor renomado de samba. Hoje o assunto é o título de Doutor Honoris Causa de Ney Lopes. Formado em Direitos e Ciências Sociais, Ney Brás Lopes, ou simplesmente Ney Lopes, trocou o mundo jurídico pela música e acabou se tornando um mestre no que faz. Como escritor, ganhou o Prêmio Jabuti 2016 pelo livro História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Em julho deste ano, a Universidade Federal do Rio de Janeiro anunciou a aprovação do título de Doutor Honoris Causa em primeira instância para o sambista. O pedido havia sido rejeitado em junho, com a alegação de que não preenchia a aderência temática. Movimentos sociais questionaram a medida e o pedido foi revisado, dessa vez sendo aprovado por unanimidade. Agora o processo passará por outras instâncias, e tudo indica que Ney receberá o prestigiado título da UFRJ. Apesar de não ter atuado por muito tempo como advogado, parte de sua arte versa sobre o direito e deixa um vasto legado para a cultura nacional. Viva Ney Lopes, viva o sambista de Irajá! Tchau, tchau!